Salve, salve, internautas, queridos, da Itop News, veja quem partiu. Pois é, minha gente amiga, acaba de falecer o doutor Luiz Eduardo Machado, o médico que cuidou de Ivete e Cláudia Leite. Ele faleceu aos 72 anos, minha gente amiga. Doutor Luiz Eduardo Machado, que era médico das cantoras Ivete Sangalo e Cláudia Leite, e um dos profissionais mais renomados da ultrassonografia no Brasil, sofreu um infarto no dia 19 de outubro, quando participava de um congresso médico. Foi internado e terminou indo a óbito. Ele é médico e foi um dos pioneiros em trabalhar com ultrassonografia no Brasil. 30 anos ele acompanha a vida uterina dos bebês. Luiz Eduardo Machado, venha para cá. Luiz Eduardo Machado, venha para cá. Cadê o livro? Gente, o livro é pesado. Fininho, mas pesado. Tem consistência. É. Ecografia tridimensional em obstetrícia. É no novo milênio. Texto e atras. É publicado em espanhol e inglês. Espanhol e inglês. Aqui no Brasil não. Não, ele veio para o Brasil com a edição espanhola. Foi mais fácil de fazer divulgação, inclusive, internacional. E aqui tem, já aparece... E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Muito obrigado pela sua presença.